O patroco nós ficamos, a cela nós roubamos, os bico se impressionou, quando viu o bonde chegando E na situação dos mano, que viu nós atracando, tipo o fênix da cinza retornando e retomando O patroco nós ficamos, a cela nós roubamos, os bico se impressionou, quando viu o bonde chegando E na situação dos mano, que viu nós atracando, tipo o fênix da cinza retornando e retomando Porque eu tô de um segundo pra me assassinar, ela tava na frente, o dinheiro no pente é pronto pra pegar Em busca da melhora pra minha senhora eu meti as cara, na cena esturei a gominha, eu comprei sumida quebrada E aí JBL, foi tudo questão de raciocínio, raciocínio rápido, tá ligado? Agora nós tá contando, e trazendo a melhora pra nossa senhora do jeito que nós pode Cada um tá no seu corre pra fortalecer quem ama O patroco nós ficamos, a cela nós roubamos, os bico se impressionou, quando viu o bonde chegando E na situação dos mano, que viu nós atracando, tipo o fênix da cinza retornando e retomando O patroco nós ficamos, a cela nós roubamos, os bico se impressionou, quando viu o bonde chegando E na situação dos mano, que viu nós atracando, tipo o fênix da cinza retornando e retomando É que eu tô de segundo pra me assassinar Ela tava na frente, dinheiro no pente, eu pronto pra pegar Em busca da melhora pra minha senhora eu meti as cara, na cena esturei a gominha, eu comprei sumida quebrada Aí DJ Beto, foi tudo questão de raciocínio, raciocínio rápido, tá ligado Agora nós tá contando, e trazendo a melhora pra nossa senhora do jeito que nós pode Cada um tá no seu corre pra fortalecer quem ama Raça, raça, sessi, zica, funk, ponto net, que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí moleque